Eu valho a pena pela minha direita especial da Paula Fernandes, roda aí, Sazinha. É isso mesmo, senhoras e senhores, chegou o grande momento. Paula Fernandes, que honra e que orgulho receber você aqui no Legendários. Como todo mundo que vem aqui, que a gente é pouco, que a gente faz, meuzinho. Não, não zoa, não zoa, não é zoa. Aí a gente faz uma homenagem, pelo amor de Deus, Paula, é uma homenagem pra você. Sabe por quê, gente? Paula Fernandes tem muita carreira. A gente vê ela agora, acho que ela começou a fazer sucesso quando ela começou a cantar o... Sou pássaro de fogo, todo mundo, que canta ao seu ouvido. Vou ganhando esse jogo, te amando o peito louco, quero ter o amor perdido. Ah, ele é muito subidão. Tá vendo? Uma salva de palmas pra nós, que somos muito ruins, gente. A gente é péssimo. Acabamos com a música da Paula Fernandes. Por isso, esse Vale a Pena tem que ser bom pra gente redimir. Porque essa mulher aqui é uma das artistas mais famosas do país. Arrebata multidões, canta em cima da lua. Mostra ela cantando na lua. Que sacanagem, esses são tudo bestas, gente. Olha a cara da Paula, esse cara tá gostando disso. Mostra ela cantando na lua. Sou pássaro de fogo. Muito bonito! A primeira mulher que pisou na lua e sentou na lua e tocou uma viola na lua, meuzinho. E agora, gente, eu vou mostrar pra vocês que o caminho dela não foi sempre fácil, não. A primeira aparição da Paula Fernandes aqui na Record, a gente vai ver agora. E olha, pode ter sido um pouco traumática. Peraí, tem alguma coisa errada? Essa aqui é a Paula Fernandes, meuzinho. Não é? Sabe quem são esses? Esse aqui é o dentista mais famoso do Brasil. E esse aqui é o massagista mais famoso do Brasil. Nossos amigos, João Bosco e Vinícius, um salve pra vocês, meus queridos. E que raios vocês estão fazendo aqui no Vale a Pena da Paula Fernandes? Você pode me explicar, meuzinho? Eu não tô entendendo, não. Solta pra gente ver o que é isso. Solta. Enquanto João Bosco e Vinícius cantam seus sucessos, o público se espreme. É uma matéria sobre os shows do João Bosco e do Vinícius. E a Paula Fernandes, nisso? Chega a hora que Paula Fernandes sobe ao palco. Pausa de... A primeira aparição na Record da Paula Fernandes, data do ano de 2010, faz pouquíssimo tempo. Eu acho que não deve ser isso. Segundo os idosos que moram no acervo da Record, é essa a primeira fita. Maio de 2010. Ela entra como convidada numa matéria do João Bosco e do Vinícius. Nem sempre as coisas foram fáceis pra pequena Paula Fernandes. Mas, ó, pelo menos tomara que você tenha uma participação grande, né? Vamos ver. Solta. Vibra. Não poderia jamais negar esse convite. Muito diferente, né? Não pode de tempos, mas finalmente pintou. De franjinha? Né, essa chance. Pausa, acabou. Eu já vi gente que fazia figuração no programa do Atinho e do Espírito aparecer mais do que a Paula Fernandes apareceu nessa matéria. Que sacanagem. E olha, sabe uma coisa que é bem marcante? Volta na hora que ela fala. Reparem que a primeira frase que a Paula Fernandes falou na Record já saiu com a queijada. Solta. Não poderia jamais negar esse convite. Sacanagem, né? Que breve a aparição durou menos do que a morte do Amin. O Amin ficou mais tempo morto do que a Paula Fernandes nessa matéria. Peraí, 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 peraí. Só um minutinho. Paula Fernandes tá aqui. A gente conhece ela toda sempre bem cuidada, bem vestida, com o cabelo impecável, né, meuzinho? Maquiadinha com os cinturinhos. Que cinturinha, né, meuzinho? É uma coisa... Para, para. Cadê o respeito? Cadê o respeito, hein, seu magro safado? É isso mesmo. Você se comporte. Mas, ó, verdade seja dita. A Paula Fernandes tá sempre assim, ó, linda, maravilhosa. Mas por que não fazer um mil faces com a Paula Fernandes, não é? Já imaginou a Paula Fernandes se ela não fosse uma cantora sertaneja? Vamos imaginar que ela fosse uma cantora que canta os hip-hop das antigas, que tem o cabelo, um black power. Bota o cabelo black power nela. Ó. Não. Volta ao normal. E punk? Bota o moicano aqui na Paula Fernandes. Ó. Tá, tá, ó. O moicano, já que não existe mais, vamos fazer uma homenagem póstuma ao moicano do Neymar? Bota ela com o cabelo antigo do Neymar. Jesus. Que sacanagem. Mas voltando ao gênero sertanejo. E se a Paula Fernandes tivesse o cabelo clássico do sertanejo clássico, Chitãozinho e Chororó, anos 90? Faz aí. Ah. E por que não levar a Paula Fernandes pro axé da Bahia? Faz a Paulinha Fernandes com o cabelo do compadre Washington. Ah, tá, né, né, né? Eu adoro. Compadre, um salve pra você sempre, compadre. E aqui estamos falando de cabelos inusitados. E um dos cortes de cabelo mais polêmicos de todos os tempos. Ronaldo na Copa de 2002. Mas a Paula Fernandes com o cabelo do Ronaldo. Que sacanagem. Volta ao normal, volta ao normal. E se Paula Fernandes tivesse envelheado pro pagode? Ah, ela ia ter passado por aquela época lá que todos raspavam o cabelo e tingia de loirinho. Vamos ver como é que fica. De... Volta ao normal. Paulinha, a gente fica muito feliz que você optou pelo sertaneio. E que você fica sempre linda, bem penteada. Com esse cabelo maravilhoso, esse rostinho lindo. E essa cinturinha cavou quente aqui. É melhor eu parar, né, meu irmão? É melhor eu parar. Desculpa. Por isso que você fica sempre muito simpática, tá? Muito simpática. E tem muito mais, não vale a pena ver direito. Mas a Paula Fernandes, ela conseguiu, gente. Ela ficou muito famosa, muito rica, cheia do videoclipe. E o que a gente vai ver é exatamente isso. O videoclipe da Paula Fernandes. Oi! Olha isso daqui, meuzinho. Começa com um take aéreo lá da Serra do Cipó, Minas Gerais. Deve ser perto de onde a Paula Fernandes é. Ela nasceu numa cidade que chama como? Dos patinhos? Como é? Sete. Sete, não tem nada a ver com patinho. Sete Lagoas. É porque é Lagoa do Patinho, né? Eu não sei por que que eu falei isso. Enfim, sete Lagoas, sendo que uma é essa daqui. Mentira, isso não é Lagoa. Isso é Rio. Nem Rio é. Isso é mangue. Eu não sei. Gente, tem um balneário de água no meio de uma selva. O que que é? Eu não sei. Eu só sei que parece que tá chegando pó. Não parece? Aqueles filmes que veio o tráfico. E pousam um aviãozinho no meio do descampado. Que é pra polícia. Eu não vejo, né? Solta aí. Eu nunca poderia imaginar que o clipe da Paula Fernandes começaria com os colombianos. Olha, ela tem uma louro-mata. Muito legal. Pausa. Paula Fernandes, escrito de um jeito legal, saindo um pé de feijão do pé. Porque é pé de pé de feijão que o João sobe lá em cima, matou o gigante. Gente, vocês têm que saber. Eu não sou publicitário. O Miozinho é, e ele é muito ruim publicitário. Mas eu assisto Mad Men. Então eu sei que esse pé de feijão, ele quer representar que a Paula Fernandes pode subir ao céu, matar o gigante, voltar e ainda entregar a galinha de ovos de ouro para sua mãe. E assim salvar toda a família. Que é mais ou menos o que ela fez com a música. Você me entende, Miozinho? Saiu de uma origem humilde, atravessou o céu, tem o seu próprio jato, fez o sucesso, matou o gigante e volta com o ouro para prover para a sua família. Muito obrigado. Meu nome é Don Draper. Nossa. Bota aí, tá louco, Paula Fernandes! Eu não sei o que tá acontecendo. É ela que tá chegando? Eu acho que é ela que tá chegando. Eu sei você, ela tá chegando no jato. E aqueles aviões que pousam na água. Tem duas prechas de surf ali embaixo. Tamo no chalé. Uma mina. Começou a música. Tem uma orquídea na mesa. Pausa, pausa. Por que que alguém foi comprar um vaso de orquídea e se tá meio no mato? Com 50 mil plantas. Por que não vai colher um tipo de planta de vegetação e bota no vaso, né, Mio? Tem que gastar dinheiro. Isso aqui é que nem um esquimó e comprar gelo pra botar no refrigerante. É só fazer assim no teto do iglu, mano, que já sai gelo no refri, ó. Direto. As pessoas não sabem economizar dinheiro. Solta. Quem é essa talocona, Miozinho? É a Paula Fernandes. Pausa, ela tá na reggae. Peraí, gente, é muita informação. Eu vou explicar pra vocês o que tá acontecendo. Volta na cena anterior. Paula Fernandes está num chalé lá na Serra do Cipó. Ela veio no teco-teco, foi para sua mansão e agora está encostada nesse belo tronco de madeira de lei. Muito bom para fazer móveis, Miozinho. Móveis duradouros. Mostra o móvel feito aí com uma madeira de lei. Tá vendo, Miozinho? Um belo móvel feito com madeira de lei. Sempre custa mais caro, mas dura gerações. Você pode deixar como herança, Miozinho, porque madeira de lei não tem nó. E o problema da madeira é quando ela tem nó. Por isso que o deto costa. Se tem nó, a madeira não é boa. Se é madeira da pura, é que nem um sashimi de salmão. Se ele é todo rosa, é porque ele é bom. Mas se ele vem com gordurias, é tipo nó. Não é bom. Pensem nisso. Guardem essa informação. Obrigado, Miozinho. Don't draper. Vamos lá. Solta. Eu sei lá o que eu tô falando. Eu tô muito louco hoje. Enfim, eu nem falei o que tava acontecendo. Pausa. Ela estava pensando enquanto ela recostava a cabeça na madeira de lei, nos bons momentos que ela já teve nesse chalé, nesse gratino, na rede. O que é uma sacanagem, né? Ninguém consegue dar um tuplep-tuplim no rato-fly na rede. Porque ou você fica fofo, ou você fica convexo. E daí o encaixe é inviável, Miozinho. E de pé? Alguém já tentou dar um gratino de pé na rede? Não dá, Miozinho. É capaz de se acabar tipo o saci-pererê. Não tem como. Solta. Vamos ver. Ela tá lembrando do relacionamento que ela teve, ó. O cara dando um cafumo na orelha dela. Esse maluco folgado. Olha lá. Ela tá lembrando do relacionamento que ela teve na Serra do Cipó. Porque agora não tem mais ninguém, ó. Pausa. Ela passa na rede onde ela, em outrora, estava gratinando e lembra. E eu fico triste com isso. Porque esse... Esse é um clipe muito triste, Miozinho. Eu tô achando que esse cara deu um pouco de falecimento. Porque ela tá passando aqui e ele não está mais, Miozinho. De duas a uma. Ou ele deu um pouco de falecimento. Ou ela está agora procurando rede pro seu celular. Porque ela não saiu do Cipó, né? A mata. Não pega direito o celular. Então ela tá olhando aqui, ó. Procurando a rede. Obrigado, Brasil. Olha, gente. Foi o meu redator que escreveu essa piada. Vem aqui, por favor. Essa eu não vou tomar sozinho. Vem aqui, Tiago. Abaixa aqui três andares. Só põe sua cara aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Tá bom? Se for ele tacar o ovo, taca nele. Ele tem cinco metros de altura, gente. Tem que tacar lá em cima o ovo. Uh! E aí uma hora pega. Solta. Você quer dizer que ele foi procurando rede porque ela tava olhando pra rede? É uma demência sem fim esse programa. É muita informação, gente. Pausa aí. Olha só a Paula Fernandes, Miozinho. É muito bonita ela, né? Ela é uma moça muito bonita, Miozinho. Ela tem uma cintura muito pequenininha. Mota a cintura da Paula Fernandes aí. Você viu só, Miozinho? E ela tá toda arrumada lá na Serra do Cipó? Eu ia ficar um pouco assustado com isso se eu fosse o namorado dela. Porque se você tava lá no chalé, na Serra do Cipó, eu ia ficar de berma, tá ligado? Eu ia ficar de berma, sem cueca. Só de chinelo, com ombigo sujo. E de repente você ia sair a mina toda vestida assim. Você fala, ó, mano. Nós vamos pro mesmo lugar? Onde você vai vestida desse jeito? Você voltou até uma Pocahontas na cabeça. Gente, é um belo violão, né? É um violão tocando um violão. Eu falei isso mesmo. Eu falei isso mesmo. Pô, Thay, dá um replay pra ver se eu falei isso mesmo. É um violão tocando um violão. É, enfim, estão falando que estão precisando de gente nova lá no SNL, né? Será que tem lugar pra nós, meu zinho? Né? Depois dessa piada aqui, eu acho que é bem nosso caminho que nós vamos parar lá, viu? Paula Fernandes, você é um violão tocando outro violão. Eu falei de novo. Meu zinho, dá um tapa na minha cara. Eu preciso parar. Ai, meu zinho. Acho que tinha um pouco dentro do meu nariz. Meu zinho, tá? Eu vou parar. Eu não vou mais falar isso. Paula, Paula, Paula não. Eu queria falar, para. O que tá acontecendo comigo, gente? O que tá acontecendo comigo? Eu preciso de uma luz. Ô, Belotes, mostra alguém ganhando uma luz. É isso? Alguém me bota no caminho direito? Eu gritei Paula, mas ela até assustou. Eu queria gritar, para. Porque tem que seguir no vídeo aqui, ó. Solta. E o clipe continua. Até que eles vão para um jantar. Um jantar de petit gator. Ele faz carinhos na mão. Ela tá rindo. Ela tá feliz. Olha, pausa. Olha o olhadinho de ser, doutor, que ele faz. É isso que eu gosto de figurante de clipe. Porque eles vão com tudo. Ele fala, olha, essa é a minha chance. Vai que a Paula gosta de mim e tudo mais. Só que, olha, meu zinho, eu vou te falar uma coisa. Quantos atacantes você tem? Dois atacantes, né? Um e dois. Aqui, dois caninos. Aí a gente compõe a arcada dentária. O namorado da Paula Fernandes, o Henrique. Um abraço para você, Henrique. Ele entende dessas coisas. E por isso que ele deve olhar para esse cara e falar, esse cara aí, tem que ir lá no meu consultório. Ele tem muito dente, meu zinho. Ele tem três atacantes, ó. Tem quatro atacantes, quase. É dente demais para uma boca só. Solta aí. Caraca, eu tô velada, né, meu zinho? Olha o brilho do vinho. Paulinha lembrando. Tá tão triste a Paulinha. Tá dessa boca quente, revirando tudo. Tô com saudade dessa cara linda. Me pedindo fica só mais um segundo. Tô feito mato, desejando a chuva. Madrugada fria, esperando o sol. Aí eles chegam na lagoinha, meu zinho. Olha, ela tá... Pausa, volta aqui. Vocês têm noção da dificuldade de chegar aqui onde ela tá usando esse vestido, gente? Olha, uma salva de palmas, porque esse figurante aí, esse deve ter dado um talento de um grau, cara. Porque pra fazer essa mulher se vestir de pouca ruta, andar na mata, descer nos pedregulhos, chegar até aí na beira do mini penhasco pra olhar e lembrar, só pra lembrar do maluco, esse cara deu um talento de profissional, viu? Toma, Alexandre Frota. Solta aí, gente. Só tem que aprender com o figurante. E aí, olha o que ela faz. Ela faz uma coisa um pouquinho bizarra agora, gente. Aí, ó. Presta atenção no que ela vai fazer. Ela vai chegar na água, molhar o pezinho e... Pausa. Ela faz carinho na água. Quem faz carinho na água, meuzinho, ó, não pode fazer carinho na água. Por mais que ela já tenha andado um chupleto, chuplinho aquático aí, ela não pode... Porque essa água não é a mesma que tava lá. Essa água que tá aí não é a mesma adiante. Sabe por quê, meuzinho? Porque a vida vem em ondas como o mar, um indivíduo infinito. Essa água não é a mesma que tava um minuto atrás. Porque tudo que se vê não é igual o que a gente viu há um minuto. Tudo passa o tempo todo no mundo. Não adianta sorrir, nem fingir pra si mesmo agora, meuzinho. Eu não sei se eu acabo a gravação agora. Eu não sei o que tá acontecendo comigo, meuzinho. Volta aqui, vai, por favor. Volta aqui. Enfim, o que interessa é que a água é corrente. A água não é uma pedra. A água é móvel. Ela não pulsa um coração, mas ela se move pelo mundo. Ela não tem leis, mas ela segue adiante, meuzinho. Então, essa água que ela está acariciando, não é a mesma que o namorado dela usou. Então, ela tá fazendo carinho numa água que ela nunca foi apresentada antes. E a água tá falando, mano, você, maluco, eu te conheço. Você tá me acariciando porque eu nunca tive relação com você. Eu tô só passando aqui no meu riacho. Então, meuzinho, foi uma tremenda sacanagem isso. Porque foi um carinho jogado à toa. Tanta gente aí me ligando por um carinho da Paula Fernandes. E ela acarinhou uma pedra em uma água. Sabe o que você tem que fazer com qualquer o que você vê fazendo carinho numa água? Sabe o quê, meuzinho? Mostra aí, meuzinho, o que você vai fazer. Todo capengado, você, pelo amor de Deus. Olha aí, de doze, meuzinho, catapumba, vai. Nossa, até caiu. Nossa, fez um estrago. Isso mesmo, meuzinho, porque as pessoas definitivamente não podem fazer carinho na água. Pessoas que fazem carinho na água merecem um tiro de perna pra ver como é, aprende como é. Tem um medo dessas pessoas. Porque, olha aqui, se fosse nessa água, onde a Paula Fernandes tá se carelando, tudo bem. Porque essas águas aqui tão assim, aê, olha nós aqui, aê, Paula Fernandes, olha o gratino. As águas conhecem. Elas vão reconhecer. Mas essas águas são águas passadas. E como disse o nosso humano, águas passadas não modem moinhos. Essas águas já se passaram, meuzinho. Olha, chega de falar do clipe da Paula Fernandes, porque a gente vai mostrar agora a trajetória dessa mulher. Ela faz show desde criança. E a gente tem essas imagens. Paula, eu vou te falar uma coisa. É muito bom te receber no Legendários, mas é mais legal ainda ligar com os seus empresários. Porque eles mandaram essas fitas pra gente. Olha isso aqui, meuzinho. Vai, Belote. Para, 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 pera aí, senhoras e senhores. Olha, eu tenho uma coisa muito importante pra falar pra vocês. A gente precisa dormir, gente. O sono vem no ser humano. E por que não dormir no trabalho? O lugar onde você passa a maior parte do seu dia. Eu provavelmente vou ser mandado embora depois que isso for pra hora, porque eu finalmente descobri o que eu faço aqui na Record. É brincadeira, gente. Quer dizer, eu não durmo, tipo, sempre. Eu durmo de bem de fã. Quem nunca dormiu na escola? Que é o ambiente de trabalho das crianças, né? Acorda com a perna formigando, dorme na mão. É sempre uma tristeza isso. Mas você quer saber como é que você pode fazer isso sem ninguém perceber? Sem ninguém te encher o saco? Você vai aprender com o Juju Salimene no Manual da Juju. Presta atenção nisso, que é muito engraçado. O que não é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Episódio de hoje Como dormir no trabalho sem ninguém perceber Dormir no trabalho é uma maravilha Desestresse é Ajuda a passar o tempo E até deixa a pele mais bonita Mas os chefes não gostam de ver ninguém dormindo E aquela sonequinha no trabalho pode virar uma demissão Então como fazer para dormir no trabalho sem ninguém perceber Antes de tudo Não deixe ninguém perceber que você está de olhos fechados Para isso você pode 1. Usar óculos escuros Diga para todos que pegou conjuntivite E desfrute daquele cochilo 2. Tirar fotos dos seus olhos abertos Depois é só colar num par de óculos E dormir 3. Coloque uma mola no queixo Mesmo dormindo vai parecer que você está concordando com tudo o que é dito Técnicas avançadas para a soneca no trabalho Estratégia 1 Opa! Caiu! Coloque uma folha de papel no chão Deite sobre a mesa Deixe o braço esticado em direção ao chão Quando alguém te acordar, diga Opa! Eu só estava querendo pegar esta folha de papel que caiu no chão Estratégia 2 Tijolada Quebre um tijolo ao meio Deixe do lado de sua mesa Turma Se alguém te acordar, diga Au! Acho que algum bandido me acertou uma tijolada aqui na cabeça Será que você pode chamar um médico? Estratégia 3 Glô, glô, iê, iê Chamar o Sérgio Malandro Pegar ele no pará Vem fazer, glô Vem fazer, glô Iê, iê Estratégia 4 Amém Durma tranquilamente Se alguém te acordar, finja que estava rezando Atenção! Você não deve dormir no emprego se você trabalha como Instrutor de paraquedismo Bombeiro É isso aí! Siga nossas dicas e durma feliz no trabalho É assim que você vai conquistar o trabalho dos seus sonhos Muito bom, meu Deus Ah, estava fazendo uma oração, né? Sempre bom, né? Orar, né? Você me engana, meu Deus Acabei de ver o seu quadro, moleque E aí você está com o pé quebrado Eu bati em você quebrado mesmo Ah, que lindo, cara Voltando então A fita maravilhosa que recebemos dos produtores da Paula Fernandes Lá do escritório dela Olha, isso aqui é caseiro Até não pôr demais, gente E agora? Ah, olha, meuzinho É uma homenagem agora Sabe aquelas homenagens quando você está numa festa De aniversário, casamento, bar mitzvah E de repente a pista esvazia Porque vai todo mundo comer Só a família fica ali chorando Vendo as fotos antigas É uma compilação de fotos da Paula Fernandes Com uma trilha bonita Gente Que vídeo bonito, né? Luiz Mendes, o que você achou desse momento? Ah, que lindo, cara Que lindo Muito bonito Mas já, vou falar uma coisa com todo respeito, Paulinha Esses vídeos de homenagem com foto São chatos Para um vídeo desse Fica bom, tem que ser assim, ó Eu nasci aqui De oito anos atrás E a minha história agora eu vou contar Eu sou Paulinho Paulinha Uma menina que toca Eu tenho que planejar Eu toco o meu violãozinho Vou pra Kermex e faço show E o meu show é demais Só que não vai ninguém Mas quando eu crescer Ficar gata Vai rodar E daí Eu vou ter grana Até pra ir Pra baleia Eu sou Eu sou Paula Fernandes Enfim Olha só Paula Fernandes Cantando no festival Eu sei lá da onde Olha o que vai acontecer Solta Você sabe que não é levada muito a sério A cantora quando as pessoas passam andando no palco, né? Eu odeio quando isso acontece Pausa aí Onde vai esse cara? Porque que toda apresentação de escola Passa um diretor sempre se achando muito importante Assim, ó Olhando assim Né? Naquele show de talentos E o cara vai o quê? Olhar se o plug da tomada tá certo Ele vai andar e falar Olha onde ele tá indo Esse animal que ele não tá curtindo o show Passa Atrás da Paula Fernandes no show hoje Pra você ver o que acontece, amigão Solta aí Mas, sabe que uma coisa que a gente pode perceber? É que Paula Fernandes Tá cantando num festival lá Pequena, cara Isso é muito louco Porque mostra que ela tem manha Sabe? Que ela tem confiança Que ela tem segurança Sabe que você cantar pra milhares de pessoas O festival é aberto Criança ainda, cara? É uma loucura isso daí É legal imaginar que a Paula Fernandes Desde criança em frente a grandes festivais Até a câmera se mexer Passa Aí você vê Pausa aí Caramba, né? Essa época era meio cheio e meio vazio Eu achava que tava lotado o festival, meuzinho Mas não acontecia isso nessa época Não acontecia, gente Olha só esse cara, meuzinho Ele é muito mais alto que os outros Olha o tamanho das pessoas Olha o tamanho dele Esse cara tem tipo 4 metros de altura Ele é muito alto, sabe? Esse cara parece o cara que eu encontrei na Record aqui outro dia Mostra o cara que eu encontrei na Record aqui O cara, meuzinho, levantava o teto com a cabeça Você viu? Isso é doido, velho Vamos pra próxima imagem aí do arquivo Arquivo Pessoal O Paulo Fernandes Pausa Que é esse cara? Meu Deus, o que é isso? Quem? Seu barriga nada É o Leôncio É o Leôncio do Pica-Pau Quem é isso? Esse cara é muito legal Onde está o programa desse cara? É o que ninguém nunca viu desse cara O mais legal dele é que ele abre o programa e já gagueja E eles nem gravam de novo Volta aqui no começo, ó Meus amigos A entrevistada de hoje Pausa A entrevista A entrevista A entrevista Podia ter gravado de novo, né, meuzinho? Que sacanagem com o nosso querido amigo aqui Vem ser o nome dele E ele vai falar o nome dele, ó Solta aí, ó Meus amigos A entrevistada de hoje No programa de vocês Destaque com o Juca Fieiro Pausa Onde anda a Juca Fieiro? Onde está o Juca Fieiro? Eu queria demais ir no programa do Juca Fieiro, meuzinho Trocar uma boa ideia com ele Ele tem cara que gosta de conversar Preparar um belo bacalhau, né? Vamos ver então Juca Fiore Com o programa de vocês Ele é tão legal Que o programa chama o programa Juca Fieiro E ele fala que é da gente É muito desprendimento Ele está dando para a gente o programa dele Ele é um gordinho legal Juca Fiore É nóis, truta Solta aí Meu amigo A entrevistada de hoje No programa de vocês Destaque com o Juca Fieiro É Paula Fernandes Essa garota Olha a cara da Paula Fernandes Que não sabe o que está fazendo ali Olha o olho procurando Meu Deus do céu Valda Valda Vamos ver Gente Toda vez que uma criança está quietinha Ela faz assim É porque ela está pensando Será que eu posso ir embora? Que hora que eu vou poder ir? Sabe que minha mãe vai virar um chocolate Só por eu estar fazendo esse programa do Juca Fiore? Eu não queria estar aqui Eu queria estar brincando Olha lá Paulinha Conta para nós Como foi que você começou a sua carreira? Bem, eu comecei aos nove anos Eu fiz um show na escola onde eu estudava Pausa Isso é muito legal da Paula Fernandes Eu não sei se valeu Isso aí é meu túlio maravilha Tá ligado? Eu comecei minha carreira aos nove anos Fazendo um show na escola É... Meio que não vale, né? É que nem contar uns gols Que você faz no churrasco do amigo Lá na tabela oficial Não dá, né, meuzinho? Gol para computar como gol É no campeonato E show para computar como show Não dá para ser na escola, né? Quer dizer, dá Mas não é o começo Começo da carreira, né? E é muito legal A Paula Fernandes falar Eu comecei aos nove anos E aqui ela tem o quê? Dez? Onze? Maluco, solta É... Na escola onde eu estudava E... Daí comecei a fazer shows Em peças de peão Em outras cidades, né? Em aniversário Foi tão bonitinha ela, né, meuzinho? Isso aí Até hoje, né? Foi pra mim Mas bonitinho mesmo Pausa É o cenário do Juca Fiore Gente É muita categoria Muita classe E tem um arranjo floral, meuzinho No meio de um belo De um móvel Isso aqui é madeira de lei Eu falei? Ó, você tá brincando? Isso daqui é feito de madeira de lei Olha que bem ornado Madeira escura Sem nós Juca Fiore entende das coisas Jucão, você é o cara Juca gosta de madeira de lei, meuzinho E esse belo arranjo de flores ornamentais Feita pela mulher do Juca Deve ser flor de plástico, né, gente? Até porque flor de verdade Não sobrevive no pinico, né, meuzinho? Não dá pra pôr no pinico Só flor de plástico E o cenário E a parede preta Por que pintaram essa parede preta, gente? Esse cenário tá muito deprê Acho que é pra destacar As cores joviais do Juca Fiore, né, meuzinho? O Juca não tá animado Onde ele tá segurando o LP da Paula Fernandes? No colo Ele não tem assistente de palco Coitado Ô, Juca Ô, Juca Juca, você quer se abrir com nós, velho? Tá precisando de investimento no programa o Juca Fiore, né? Ele sabe pessoas do Nike de Paula Fernandes e tudo mais E o cenário é tão pobrinho Solta Você tem o carro-chefe Que é... Fale comigo Né? José Barreto e o Wagner Rosada Eu gosto do Juca Fiore porque ele é animado, né? Juca Fiore é desanimado demais Aí pede pra ela cantar Ah, vai Paula Fernandes cantar E o mais triste É ser câmera desse programa Porque o câmera não tem opção Ele tem ou a Paula Fernandes Ou a Paula Fernandes com vaso E olha ela cantando Eu vou chorar, gente Meuzinho, o clima tá autoastral Ô, o clima tá autoastral, meu Então o clima tá autoastral, meu E ela ainda sorri Faz uma cara de criança e sapeca Aí o câmera tem o disco Ufa Ele conseguiu mais e mais uma opção de plano Mostrou o disco, o LP Voltou pra Paulinha Ok, um take do dedilhar da Viola Beleza Mas tá faltando o plano principal do programa Ah, ele deu um geral Mas tá faltando um take Mas tá faltando um take Qual será? A hora que o câmera não tem mais pra onde ir Quando ele tá no desespero Já gravou tudo que ele podia O que que ele faz? Ele dá o plano da flor Ha, ha, pausa Ele dá o flange na flor de mentira Ele fala Eu já deu Eu tenho uma tapadeira Com o Leôncio A menininha E uma flor no meio Eu já filmei a menina de perfil De frente De lá Eu já dei o Juco O Juca tá triste Não pode ficar filmando O Juca tá deprimido E a dei close no disco O que que falta, meuzinho? Eu vou dar um close nessa flor Gente, o circo é um palco tradicional Popular brasileiro É verdade, Juca Muita gente começou a fazer show no circo Mas, olha, Paulinha Fernandes Já comeu o pão que o diabo amassou, viu? Era tão dureza essa época Que olha o que acontecia, ó Solta Ela saia do mesmo lugar que o público Pausa Ela entrava no circo junto com o público Aí o público ia pra cadeira E ela ia pro palco Ninguém pedia autógrafo Ninguém agarrava Ninguém fazia nada Solta Gente, que dureza, hein, Paulinha? Mas é bom rever isso daqui Fazer show em circo é difícil Em circo vazio Pelo amor de Deus Solta aí Presta atenção quando acabam as palmas, ó Pausa Eu juro Eu juro que isso não é feito A gente não tá colocando esse som Eu juro que é verdade, gente Dá pra ouvir os grilos, cara Que tristeza Que sacanagem Solta Tá, 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 pra vocês E da noite tá bom, Fernandes Olha aqui Pausa Tadinha, Davi Me dá uma dor Dois dias no coração Isso, gente Agora vocês vão ver uma coisa A Paula Deve lembrar disso muito bem Mas a Paula Fernandes Tinha o Boa Noite da Paula Fernandes Que ela falava toda vez que ela subia no palco Mesmo que não tivesse ninguém assistindo E o Boa Noite da Paula Fernandes É esse daqui, ó Presta atenção Tá, 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 pra vocês O Boa Noite da Paula Fernandes Boa Noite Tá baixo Boa Noite Ainda tá baixo Boa Noite Boa Noite Pausa Aí você fala Pô, que bonitinho, né Muito bonitinho Mas não foi só essa vez, não Quer ver? Mostra outro show aí Tá bom Boa Noite da Paula Fernandes Boa Noite Boa Noite Tá baixo Boa Noite Boa Noite Boa Noite Boa Noite Boa Noite É sempre três vezes, né, meuzinho Imagina a Paula Fernandes Falar Eu vou aqui Me visitar aqui na minha fazenda Passar uns dias Você vai dormir lá na casa dela Todo mundo vai pros seus aposentos Aí quando você tá ali Presta a dormir Abre a porta a Paula Fernandes E fala Boa Noite Aí você fala Opa, oi Paula Obrigado aí pra hospitalidade Boa Noite Boa Noite Não, não ouvi Boa Noite Opa Boa Noite Eu quero mais animação Boa Noite Boa Noite Vai embora do meu quarto Eu vou embora da sua casa Me deixa dormir, criatura Aí você dorme um pouquinho Aí dá tipo mais uns 15 minutos Volta Eu quero animação Eu aguento mais Ó lá, mais um festival E ela já entra empolgadona Batendo palma O microfone tá sempre alto pra ela Sacanagem isso E de repente quando você menos espera Fica de olho Ó, eu não vou falar nada Assistam Assista, assista vocês de casa Faz o vale a pena em casa Sacanagem Ó, mas socando a porrada no moleque Vocês viram Moleque, moleque feio Ela dá um beliscão no final Volta aí, hoje Solta Ó lá O que será que esse moleque fez? Volta lá O que será que ele fez? Meu Deus Só tomou uma bufa Você acha que ele só tomou uma bufa? Acho que ele fez Exatamente Ele empolgou a mina da bufa O que ele fez pra ter tomado? É o Chris Todo mundo odeia o Chris Todo mundo odeia esse moleque aqui, cara E o moleque tá lá no cheiro Os pessoal batem nele Eu odeio você, moleque Coitado dessa criança Parece o Chris, não parece? Obrigada Obrigada, meu carinho O que vocês acham que veio agora? Aposto 100 reais Ó lá Agora só foram dois Quer ver, mostra outro show aí Três Dois Um E Nessa festa maravilhosa É o Boa Noite da Paula Fernandes Boa Noite Abaixo Boa Noite Ai, meu pai Melhorou Que bonitinha, né, meuzinho Auditório Uma salva de palmas pra Paula Fernandes Que tá aqui Maravilha, eu recebi essa mulher aqui no programa Tá muito puro Fui no show dela Pude ver o amadurecimento do Boa Noite da Paula Fernandes Pra uma mulher que domina o palco De uma das maiores casas de show do país Lotado Até o talo, meuzinho Tem fãs do país inteiro E por isso mesmo E por isso mesmo Paulinha Eu quero agora Por favor Que você No Legendários Dê O Boa Noite da Paula Fernandes Calma 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 que vai ser um momento especial Eu não sei se eu sei fazer Isso daqui vai ser um momento histórico, hein Eu vou até sentar na plateia Que eu vou gritar de lá Abre o espaço aqui pra mim Ó Pode ser daqui mesmo, sim Eu quero ouvir o bó O bó O bó Tem que ser de frente pra câmera Tem que ser de frente pra câmera Pra lá, né Queria virar pra vocês Mas não tão emocionada Tem que ser os três Tem que ser os três, né Tem que... Poxa Agora é a hora de relembrar, né Pô Eu quero ver que os três Remportar é viver, né Ai, ai, ai Boa Noite da Paula Fernandes Boa Noite Tá baixo Boa Noite Eu acho que ainda pode ficar melhor Boa Noite Melhorou Uma salva de palmas Pra essa mulher incrível Ó Vendo sua história É realmente Olhando seu passado e tudo mais A gente vê Tudo que você passou E realmente É um orgulho muito grande Receber você aqui Eu não posso borrar a maquiagem Eu tô agora chorando Obrigada, meu Eu tô... Eu fico emocionada Todas as vezes que eu vejo essas imagens Porque parece uma outra pessoa, né Não é? É, nem parece que sou eu É muito engraçado Como que a vida passa rápido E eu tenho boas recordações Tenho más recordações também, mas... É, foi difícil, óbvio Nossa, foi muito difícil Ainda mais sendo mulher Uma menina Mulher, né Enfim Mas É bonito de ver Ela é muito forte É lógico Ela E ela se transformou Numa mulher Incrível Que é um exemplo Pra todo o povo brasileiro Que tem uma paixão Que tem um sonho Porque Quer acreditar Quer correr atrás Você, apesar de todas as suas dificuldades Alcançou seu sonho E isso é um exemplo Pra todo mundo E hoje É uma artista querida E admirada Em todo o país Uma salva de palmas Ó, eu quero que você cante mais uma pra gente Só que antes Eu vou te falar uma coisa O quê? Logo depois Você vai participar do Tá Na Cara Você sabe o que é o Tá Na Cara? Ai, eu sei Ó, pro pessoal de casa relembrar Quem já participou do Tá Na Cara Olha aí, Cezinha Negro? É negro? Não Branco Também não Não é branco? Não Não Ué, ué Índio? Não Que loucura, rapaz É princesa? Sim Você é uma princesa Sim Você é uma princesa É sim, é Sou nova? É nova? Sim Sim É Mas no meio artístico eu sou nova? Não Vocês quiseram fazer uma homenagem pra mim Pô, eu sou o Bela Só pode ser a Bela, filho Epa Peraí 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 Chureque É um quadro que todo mundo adora E você vai enfrentar Lembrando que tem um prêmio, né? Se você acertar, você vai ganhar um presente Ah, tem prêmio? É lógico A gente dá bons presentes aqui nesse programa É presente pra levar pra casa Muito bom Você vai ver Isso é daqui a pouco Além do Tá Na Cara Tem a estreia do Soltando a Voz Um quadro que a gente pensou exclusivamente pra Paula E é o seguinte Naquela porta ali Vão começar a entrar vários artistas A gente não sabe quem é E ela vai ter que cantar com eles no susto De improviso Isso eu quero ver Isso vai ser daqui a pouco Mas agora, por favor, canta mais uma pra gente Eu vim falar do que eu perdi Que eu já chorei do que eu vivi Porque eu amei, me entreguei E quantas vezes eu sorri Eu vim contar pro seu coração Que eu já provei da desilusão De um amor Eu vim falar que eu também sofri E muitas vezes me desesperei Foi grande a dor que eu senti Que desencarno me toquei E sem amor, sem ilusão A minha vida é em vão Que isso vai morrer Eu sei que a paz Não que eu passei Foi culpa minha Porque eu deixei E outro alguém E também nasce assim Sei que preciso cuidar Mais de mim Tá complicado Esquecer teu sorriso O sentimento A paixão que ficou Serão pra sempre Os mesmos encantos Mas no momento Eu desejo outro amor Eu também sofri E quantas vezes me desesperei Foi grande a dor que eu senti E desde então eu me toquei E sem amor, sem ilusão A minha vida é em vão Isso vai morrer Eu sei que a paz O que eu passei Foi culpa minha Porque eu deixei Que outro alguém Me dominasse assim Sei que preciso cuidar Mais de mim Tá complicado Esquecer teu sorriso O sentimento A paixão que ficou Serão pra sempre Os mesmos encantos Mas no momento Eu desejo Outro amor Tá complicado Esquecer teu sorriso O sentimento A paixão que ficou Serão pra sempre Os mesmos encantos Mas no momento Eu desejo Outro amor Nesse momento Eu desejo Outro amor Nesse momento Eu desejo Outro amor Tá louco Paula Fernandes Ao vivo No Legendários Coisa mais linda Muito linda A galera fica enlouquecida Ela vai cantar de novo Vai ter mais um Mas daqui a pouco Porque agora Paulinha vai participar De um dos quadros Mais divertidos Do Legendários O Tá Na Cara Solari Por favor Explica pra gente Como é que funciona o Tá Na Cara Enquanto o Solari explica Por favor Blade Acompanha a Paulinha Fernandes Você vai colocar o seu rostinho lindo aqui Boa Tá Na Cara Eu adoro essa prova É o seguinte Tá Na Cara funciona assim Atrás desse painel aqui O Blade vai tirar isso aqui E vai ter um painel Vai ter um personagem famoso nesse painel Pode ser homem, mulher, ator, atriz, cantor, cantora Personagem de filme, personagem de desenho animado Você tem que ir perguntando E a gente só pode responder, Paula Sim ou não Tá Sua pergunta tem que ser direta Tem que ser sim ou não Tá bom Você tá preparada? Tô Blade, por favor Eu fico empolgado essas horas Se acertar tem presente, hein Blade tirou Nossa Olha Nossa Nossa Senhora Não pode ficar de olhinho, hein Bota o rostinho aqui Bonitinha Isso Gente, ó Plateia Ninguém sopra, hein Sem dica Paulinha, pode começar Ai, tô de cara É... Eu sou homem Joana, Juju Ela é homem Sim, sim, sim Sim Eu sou artista? Não 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 Eu sou famoso? É Muito É, sim Juju Sim, sim Pode É sim ou não Vai É... É... Eu toco... Eu toco com instrumento? Não 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 Lembrando que são três minutos, hein Já... Faltam dois minutos e vinte Vamos lá, Paulinha Vai mais rápido, Paulinha Não Não É... Eu sou ator? Não Não Ai, ai, ai Dançarino? Não Ai, meu Deus Eu sou... Pode ser qualquer coisa que ele falou Pode ser desenho animado, cantor, ator, esportista Não 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 Esse não é o que? É não É ele te confundindo É... Eu sou jogador de futebol É que é atleta Eu sou atleta? Sim Sim Ela me jogou Foi ela dessa vez Eu sou jogador de vôlei? Não Não De basquete? Não Não Amor Ah, tá soprando o jogo Vai, a Joana é um monitor legal Vamos lá, faltou um minuto e vinte Um atleta Vai começar a ficar nervoso agora Um atleta... Eu sou muito, muito, muito famoso É... É... Eu ia falar pra lá, Jo Fala, deixa a gente ver como é que é Pode falar Fala, ó, a gente põe em pi Eu acho que eu sei quem que é Quem é? Eu sou lutador Sim É... É... Sim Eu sou... Sim Muito Por que você é muito É o nosso spider? É, acertou! Ainda faltava quarenta segundos mais ou menos Olha só como é que você tava Você acertou Olha o seu rostinho com senhora bonito, ó Linda, né? Balgas pra Paula P. Balgas pra NMA, gente, que legal Você gosta? Você gosta de NMA? Acompanha a carreira do NMA? Acompanho um pouco, porque eu tenho um pouco de tempo pra assistir TV Mas ele é um gênio, ele é maravilhoso E é uma pessoa maravilhosa, né? Com certeza É uma pessoa maravilhosa Grande amigo Anderson, irmão Um beijo pra você, parceiro Tamo junto Homenagem aqui, ó Isso aqui é pra você voltar no Legendários logo, meu velho Você tá preparado pra pegar seu presente? Eu tô louca dele Gente Tô curioso de saber quem que é Gente, é uma surpresa Tá logo ali É uma caixa comprida demais É grande É grande esse presente E ó, o Legendários dá presente bom, hein? Eu acho Mas qual é o seu presente? A gente vai ver só daqui a pouco, tá? Ó, daqui a pouco também estreia o novo quadro do Legendários O Soltando a Voz Atrás daquela porta ali vão sair vários cantores Pra fazer duetos com a Paulinha Quem será que vai sair ali de trás dessa porta? Falando em duetos, você já fez vários na sua carreira, né? Sim Teve algum assim que você sempre sonhou em cantar junto E acabou realizando esse sonho? Zezé de Camargo Com o Zezé E o Luciano Mas eu cantei nessa ocasião Ele me convidou pra cantar no DVD dele E eu acabei cantando só com ele Eu acabei cantando só com ele Essa música, enfim, sucesso no país inteiro Mas daqui a pouco a gente vai propor duetos completamente inimagináveis Pra Paula Fernandes No nosso novo quadro, o Soltando a Voz Ela vai cantar aqui ao vivo com pessoas que ela nunca cantou E ela nem sabe quem são Agora, voltando a falar do dueto que você fez com o Zezé Que é essa música que todo mundo já conhece Aconteceu uma coisa incrível O Zezé, quando ele tava aqui no palco do Legendários Ele simplesmente convidou a plateia inteira E a plateia inteira que tava assistindo ao programa Foi ao show comigo A convite do Luciano e do Zezé Gente, foi uma loucura Mó onda laranja lá no meio da plateia E não só eles levaram toda a plateia Que tava aqui no programa pro show Como eles também receberam o João Gordo Pra uma entrevista exclusiva Não é verdade, Gordo? Absoluta E é isso que a gente vai ver agora Entrevista exclusiva com o Zezé e com o Luciano E toda essa bagunça do Legendários Lá no show deles Roda aí, Sazinha É isso aí, Legendários Toquei com o Zezé de Carmarco e o Luciano Depois de um show É o amor Cara, vocês fazem temporada ainda, cara? Que banda faz temporada hoje em dia, cara? Pois é Né? Mas que é isso temporada? Quanto show vocês fazem? Só na Trevidos, de quinta a domingo Quinta a domingo Quinta a domingo A gente vai cantar até virar quatro Quarteto Um quarteto Nós dois cantando e duas enfermeiras segurando a gente em pé Agora vocês fizeram um negócio muito legal, cara O Zezé foi convidar 150 pessoas que foram no Legendário Não, mas é o privilégio de estar no Legendário Não sei Marcos Leon, seja bem-vindo ao clube Zezé Já tô no clube, meu querido Vocês que me trouxeram pro clube Obrigado pelo teu presente, viu? É um privilégio estar com vocês, né? Agradecer pra galera que veio Todo mundo aí, ó Trouxe um abraço pra vocês Cadê a Legendário? Cadê a Legendário? Sinto muito o dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar que posso crer O Zezé, eu li não sei aonde aí, cara Que você entrava em filme pornô, cinema pornô Às duas da tarde e saia às oito da noite, cara É verdade isso aí, meu? Cara, eu vinha pra São Paulo Eu já morava em Goiânia Eu tava com 19... 19 anos de idade Duro Não tinha grana Não tinha fama Mulher... Não conhecia São Paulo É... Hospedava ali no centrão de São Paulo Ali na Duque de Caxias Ali na Avenida São João Tinha vários cinemas ali passados E quanto você ia? Cine Avenida Sim... Sabe o que eu fazia? A mesma coisa, cara? Aí eu ia... Cara, ia pra lá É verdade, cara E eles iam... Eu ficava 20 dias aqui em São Paulo Sem ver mulher com 18, 19 anos Vai fazer o quê, cara? Mas só que eu não ia lá fazer essa saliência Que você ia fazer Eu ia dormir, cara Você tá brincando? Ia dormir, cara Pra pagar o ingresso na duas sessões Na sessão dupla Eu não dormia nem de jeito nenhum, sei lá E quando o pessoal ficava Era o maior cheiro de esgoto, né? Mas você fazia saliência lá dentro Não, lá dentro não No banheiro Mas quando chegava no hotel, meu amigo Meuzinho Ah, bom É, aqui estamos fazendo umas perguntas Que ninguém nunca fez pra vocês Ou alguém já fez a pergunta igual a essa ou não? Não Não, né? A gente tira no meio do show Vontade de cagar e mijar Não O Luciano já saiu correndo no palco Não Mas não foi pra isso Não Não Você me deixou sozinho no palco Não Eu nunca aconteceu Conta, Luciano, conta Não Uma vez sim Eu fiquei com vontade de urinar e fui Mas quando você sobe no palco É engraçado Você esquece de tudo, assim Esquece dor de cabeça Esse dia porque realmente eu tava A gente tinha acabado de chegar Tinha que chegar no... Ele tá falando que foi fazer xixi Eu vou fazer outra coisa Para, Luciano Não Nem tem como Mas vocês nunca foram assim tipo soltar um pedinho e encher as calças? Não, não Isso aconteceu comigo já isso aqui? Eu fiz isso uma vez Isso aconteceu comigo já? Quando ele era criança Não, eu fiz isso uma vez numa calça de couro Eu tava usando couro Não, eu senti a pelota caminhando, sabe? Mas no show isso? A bolinha caminhando Não, eu tava dentro do carro indo pro show Aí eu encher a perna assim Só eu senti calça de couro Não teve jeito pra eu sair Aí eu vi aquele calombo andando assim na perna No show nunca No show nunca Eu acho que não Pelo amor de Deus No show nunca, cara Tanto show, tanto... O meu foi em La Corunha Eu fui dar um pedo nas calças Aí eu chamei o Hold Não dá pra sair Eu falei, chama o Hold Dá papel higiênico aí, cara Pô, o povo foi um delírio, cara Que louco Olha, tá pro Zezé Declaração Sul também Que você que falou isso aí, cara A testosterona e um rapaz de 18 anos, cara Você tem isso ainda? Sua testa é grande E a testosterona? A testa é grande A testosterona, cara Na verdade Se tomar Viagra morre, então, cara Eu fiz os exames agora, recentemente Fiz um check-up Com 41 exames E aí os parâmetros que eu tive De todos os meus exames Foram realmente Uma pessoa que tivesse Mais ou menos 25 anos Aliás, meninas de plantão Que quiserem aí Contar a história com o Zezé de Camargo Por favor É um dos cinquentões mais enxutos Que eu vi na minha vida, cara Aí ó, cinquentão Zezé de Camargo Bateu aí 19 anos 20 anos Até 25, 27 anos Tá aqui com o meu irmão Sem balinha azul Balinha azul nem pensar, meu Se a gente precisar Tem hora que precisa Tem hora que precisa Tem, psicológico precisa, cara Metadinha, sabe aquela coisa É, sabe aquela coisa Esse pessoal do sertanejo universitário Quer ser sertanejo novo O que vocês acham desse tipo de som agora? Essa mistureba toda? Tem uma galera muito boa aí Tem uma galera surgindo que é muito boa Por exemplo, que já... Ó, Paula Fernandes Que surgiu de 6 anos pra cá Tem Vitor e Léo Que também surgiram também De 6 anos pra cá Tem Jorge Mateus Que também surgiu de 3 anos pra cá Essa galera É a galera que eu acho É a galera que eu acho Paula Santana Paula Santana Já viu cantando pessoalmente Então, são pessoas que a gente acredita Que são as pessoas que vão ficar E tem pessoas que chegaram no sertanejo Que onda, que onda Que onda Desses T3VPP Esses desses a gente acredita Já tá acabando a abençada A música chega na frente do artista Você conhece a música Mas não sabe quem canta Vira-se obra de ninguém É verdade É diferente de... E hoje em dia vocês viraram raiz, né? Vocês, Chitonzinho Vocês são raiz agora Tiozinho Nosso clássico Tiozinho, cara Pô, demais falar com vocês, sabia? Obrigado, João Obrigado Obrigado por ter vindo Obrigado por assistir a gente É isso aí Valeu, João Obrigado Vocês são muito demais, cara Obrigado Queria fazer uma promoção, não, não? Mas vamos fazer No Legendário, agora Aproveitar essa presença aqui Qual a promoção? Promoção pra gente escolher A garota Legendário Isso Aí no nosso cruzeiro Ele vai escolher no palco do Legendário Você manda foto pra cá pro Legendário Fotos bonitas, fotos... Como você imaginava A foto mais criativa vai... A foto mais criativa Vai junto com o Legendário Pro nosso cruzeiro Que vai ser do dia 28 de fevereiro Até o dia 13 de março Você vai ser escolhida A nossa foto... A sua foto vai ser escolhida por nós No palco do Legendário É isso aí Valeu, obrigado, cara Então, valeu, obrigado, hein? Obrigado a vocês Valeu, valeu sempre GZ, Luciano Um beijo pra vocês, meus grandes amigos, ó Desafio lançado então, hein? Não quero nem ver o que esses dois vão querer aprontar Mas, enfim Como os caras são sócios do programa Eles mandam, né? E a gente vai fazer o quê? A gente obedece E chegou a hora, pessoal Agora chegou a hora de estrear O novo quadro do Legendários Soltando a voz Com nossa convivada mais que especial Paulinha Fernandes É o seguinte Antes de começar Eu vou trazer o primeiro Mas antes, ó Um boa noite da Paula Fernandes Boa noite! Boa noite! Tá muito baixo, gente Boa noite! Boa noite! Continua muito baixo Você não quer ouvir mais alto? Você não quer ouvir mais alto a última vez? Você não quer ouvir mais alto a última vez? Então pegue você, vai É a última vez só Falta um pra ser três Boa noite! Muito bem, hoje você vai ver Paula Fernandes soltando a voz nos duetos mais ilusitados da TV. Quem será o primeiro convidado? Blade, pode abrir essa porta. Que isso? Olha só! Olha, eu sou muito seu fã. Cabelo do Neymar, viu? Mas, Dinho, eu fui muito show seu. E como você me bota o negão deste tamanho pra abrir a porta pra mim, pô? Olha só, é uma tristeza. Tim, eu ia nos seus shows e eu digo uma coisa pra você. Uma vez você tacou um vinil e eu peguei. E eu tive que dar uma cotovelada na senhora pra poder pegar o vinil. Eu gosto de assim. É assim, é na raça, né, meu querido? Você conhece a Paula Fernandes? Paulinha Fernandes. Muito prazer, minha querida. Aliás, o prazer é todinho teu. Paulinha, alguma vez você pensou em cantar uma música do Timai? Jamais, assim, em outras oportunidades, assim, eu até me imaginei cantando sim, mas eu não imaginava que hoje seria ele. Você viu? De jeito nenhum. Eu falei que tinha coisa inimaginável aqui? Jamais podia imaginar que seria ele. Só no Legendário, vocês vão ver agora. Paulinha Fernandes cantando. Minha colinha. Minha colinha. Peraí, gente. Pelo amor de Deus. Cadê a cola? Eu não consegui. A gente pediu pra ele trazer uma cola. A gente pediu. Porque aqui é assim, é no susto. Ah, meu Deus. Conhece essa música? Não, é, conheço, mas vamos ver o que acontece. Ah, meu Deus. Essa é a sua banda, Paula Fernandes. Isso. Não é mais. Hoje é Vitória Regi. Me vê uma maior, por favor. Tim Maia e Paula Fernandes do Legendários. Vou pedir pra você voltar. Vou pedir pra você ficar. Eu te amo. Eu te quero bem. Bem-vindos da Regi. Vou pedir pra você gostar. Aê, Maria! Vou pedir pra você me amar. Eu te amo. Eu te adoro. Meu amor. A semana inteira fiquei esperando. Pra te ver sorrindo. Pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pense em dinheiro. Só se quer amar, se quer amar, se quer amar. De jeito e maneira. Não quero dinheiro. Eu quero amor sincero. Isso é que eu espero. Que demais. Não quero dinheiro. Eu só quero amar. Baixe. Espero para ver se você vem. Não te conto mais da vida por ninguém. Porque eu te amo. Eu te quero bem. Vai, Maulinha! Acontece que na vida a gente tem. E se ferir por ser amado por alguém. Porque eu te amo. Eu te adoro. Domingo, senhor, vai! Meu amor. A semana inteira fiquei esperando. Pra te ver sorrindo. Pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pense em dinheiro. Só se quer amar, se quer amar, se quer amar. De jeito e maneira. Não quero dinheiro. Eu quero amor sincero. Isso é que eu espero. Vida ao mundo inteiro. Não quero dinheiro. Eu só quero amar. Tá louco! Que demais, que demais! Sem sucesso. Tá louco! Isso foi incrível! Foi maravilhoso! Mais aplausos! Gente, na verdade, quando a gente tava pensando nesses desafios musicais pra Paulinha, a gente pensou que seria muito legal trazer aqui o Danilo, que tá fazendo um tremendo sucesso no musical. Desmontei a personagem. Agora desmontou. Danilo, aplausos pro Danilo. Ele é um ator que faz um musical de tremendo sucesso. Tá em Cartagena, Rio de Janeiro, conta a história do Tim Maia. Conta pra gente, Danilo. Quem quiser te assistir, vai aonde? Exatamente. Estamos no Teatro Net Rio, de quinta a domingo, às oito e meia, domingo, às oito horas. Eu e Tiago Brabanel estamos dividindo o papel de Tim Maia, essa dádiva, esse presente de Deus cair no nosso colo. O mundo precisava muito de um Tim Maia agora, né? Graças a Deus, graças a Deus estamos aqui pra isso. E também lembrando que eu também tenho o meu material com a minha banda, né? Eu tenho a minha banda Companhia 1111, que tá aqui. É assim que faz? É assim que faz, tá boa, né? Tá sabendo as coisas, né? Sabe, né? Sabe das coisas. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a você. Espero vocês no teatro, devem assistir, pô. Teatro Net Rio de Janeiro. Isso mesmo, é de beleza. Eu vou, com certeza. Parabéns, meu irmão, valeu. Aplausos pro Danilo, aplausos pra produção de Tim Báclos. Danilão, muito obrigado. Ainda bem que era você, porque o Tim Maia ia chegar atrasado. Valeu, irmão. Paulinha, você sentiu? Eu adorei. Pode ser qualquer coisa agora. Eu adorei, eu adorei. Foi demais, né? Foi muito legal. Agora, a gente vai ver com quem você vai soltar o voz. Tá preparada? Tô, tô preparada. O primeiro já foi muito bom, como você mesmo falou. Excelente. Eu vou dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada. Vou dar uma de Raul Gil. Eu vou olhar quem tá aqui atras. Quem será? Ai, meu Deus, eu não acredito. Ai, meu Deus. Eu não acredito que a gente trouxe. Eu não acredito que a gente trouxe ela. Eu sou muito fã dela, cara. Quem que é, bicho? É ela. É, eu sou muito fã dela. Eu entreguei um pouquinho de ouro. Eu sou muito fã dela e você também, cara. Why? Olha, eu sei que você é fã dela porque eu analisei toda a sua vida praticamente pro Vale a Pena Ver Direito. Tá, então tem a ver com... Tem a ver com a sua história. Tem a ver com a sua história. É melhor do que eu imaginava, né? Quer ver quem é? Quero. Pô, muito legal receber ela aqui no Legendário. Os Blade podem abrir essa porta. Sula Virada! Sula Virada Eterna! Sula, Deus. Sula! Olha... Que prazer. É um encontro um tanto quanto especial, né? Muito especial pra mim. Por que, Paulinha, é um encontro especial pra você? Ah, porque eu sempre cantei as músicas dela, né? Desde pequenininha e canções que foram muito especiais e são especiais pra mim. A gente se encontrou há um tempo atrás e inclusive a gente queria muito fazer alguma coisa junto. Aí vocês trouxeram a hora. Chegou a hora! Chegou a hora! Sensacional! Na verdade, foi muito bacana pra mim, porque lá nos bastidores, assistindo os trechinhos e ouvindo a Paula cantar uma música que foi... Eu fiz sucesso há um tempo atrás, com o pé na estrada, e eu fiquei assim, muito emocionada, porque a gente vê o sucesso dela, o talento dela, curto a Paula, acompanha a carreira da Paula, e falei, puxa, que honra. É muito legal, a gente tem o vídeo da Paulinha cantando, quer ver, ó? Vamos assistir a Paula pequenininha cantando a música da sua. Hey, por favor, eu tenho seis anos que eu brindava umas palavras, eu or vejo com o pé na Avenida cantando a música que era litersmeiro. E quando eu tenhoESSO, ou não, assim como você entrou a música que é a senhora que você cresceu wegenão, conhece ninguém. E agora, depois de tantos anos, Paula Fernandes vai ter a oportunidade de soltar a voz junto com a Sula Miranda. E foi, olha, eu tenho certeza que é um momento especial para as duas e é mais um oferecimento do Legendários para você completamente exclusivo. Sula Miranda e Paula Fernandes. Legendários. Sempre que eu me encontro de mochila pela estrada, caminhando sem destino, dá vontade de seguir e nunca mais parar. Lá vou eu, viajando por caminhos que não sei onde vão dar. Lá vou eu, viajando por caminhos que não sei onde vão dar. Lá vou eu, viajando por caminhos que não sei onde vão dar. Lá vou eu, viajando por caminhos que não sei onde vão dar. Lá vou eu, viajando por caminhos que não sei onde vão dar. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Que demais Que momento legal Sensacional Incrível Histórico Muito legal mesmo Fico emocionado com a sua emoção, Paulinha É Canção já marca a gente Canção que marca a história da gente Canção E aí de repente você encontra a pessoa A cantora Que você se inspirava E a cantora A canção que você cantou Naquela época Eu não sei o que te falar Eu só sei que Realização Eu sempre tive muita vontade De cantar ao lado da Sula E deve ter muita coisa na sua cabeça É porque As músicas já marcam naturalmente A vida da gente Quando a gente as interpreta E passa o tempo E a gente conquista aquilo que a gente quer Essa música Ela tem mais força Certamente Então que seja o marco Do início E dessa oportunidade Eu fico muito feliz Eu fico muito feliz que isso aconteceu aqui no Paulo Mas acho que se eu tivesse uma filha Seria a Paula Fernandes É muito difícil ter uma mulher no universo sertanejo mesmo E eu acho que vocês duas Sem dúvida nenhuma São os dois grandes ícones que esse país tem Representando o universo sertanejo A raiz Todo esse caminho que vocês traçaram E é muito bom ter vocês aqui Obrigada Mais aplausos para as duas Sula, você está lançando seu disco agora também Estou de volta para a estrada Olha aí que motivo bom para voltar também Estou de volta para a estrada Voltei para a música sertaneja E aí estou lançando o novo CD Chama Prova de Amor Porque eu queria fazer isso O público, a dedicação A gente sabe, né Paula O quanto eles cuidam de nós E eu queria homenageá-los Com os 25 anos de carreira E voltei por isso Porque o carinho do público é isso Eles merecem isso Então a volta O nome do CD fala tudo É Prova de Amor Aqui, ó Muito obrigado, Sula Você ter vindo Eu tenho que agradeço Fiquei muito feliz de estar Fiquei muito feliz de ver você aqui Sempre fui seu fogo Foi um presente poder estar aqui com você Eu já te falei nos batidos Eu sou sua fã Fiquei mais fã ainda Me apaixonei por você Quando a Gretchen veio aqui dar Abundada Abundada, né E aí, a partir daí Não parei de te assistir todos os sábados Obrigado, meu amor Paulinha Deus abençoe Obrigada, banda linda Que vocês estejam na fé E seguindo pela estrada Aplausos pra Sula Miranda É, Paulinha Você ia me matar, né Desse jeito Eu não terminei nem uma bota de maquiagem, não Fiquei feliz, cara Fiquei emocionado de verdade De poder proporcionar isso pra você É impressionante, né Como é que essas coisas marcam a gente E a força do pensamento realmente A gente tem uma força mental muito grande, né E a gente tem que tentar ser o máximo positivo Porque tudo que a gente pensa acontece Um dia acontece Com certeza Tem que ter perseverança Tem que acreditar Você é um exemplo disso Eu que considero exemplo disso também E que isso sirva de exemplo pra todo mundo Mas, não acabou Vai continuar, Tio, tentar me recompor Já tivemos momentos Impressionantes aqui Aproximadamente 25 milhões de pessoas Que clicaram no YouTube Olha Olha Eu só vou dar essa dica Pronto Eu já falei Eu já falei Eu vou abrir a porta Posso abrir? Posso abrir bigode? É agora? Abre logo isso aí Abre essa porta, Blanky Ah Não me acredito Nossa, cara Mentira Eles são de verdade Jefferson e Suelen Margoza Suelen Jefferson, meu meu O sorriso mais simpático da internet Você assistiu O vídeo do Jefferson e Suelen Eu assisti, eu também sou fã deles Eu estou entre as 25 milhões de pessoas E eu também Olha o vídeo aí Esse é o vídeo Fazia tanto tempo que eu não assisti Eu quero assistir de novo Eu morro de rir, bicho Onde ninguém jamais puder se imaginar O criador vem Uma força gostar E vai! Que demais, que demais Muito bom Clássico, clássico, clássico Esse livro pra história da internet Cadê a mão? Cadê a mão? Um tremendo sucesso Olha Mas é o seguinte Você vai ter que cantar com eles? Ué, vou tentar Vai ter que mandar Eu quero ver você mandar Os caras são bons, hein? Para mais alegria Isso aqui não é boa O Jefferson e a Suelen Eles são conhecidos Eles estão cantando no sofá Tá faltando um sofá aqui Justo Eu acho também Brigode Traz um sofá aqui Aquele é do Tess Enquanto a produção está trazendo um sofá Olha só o que eu vou te mostrar Gente, se liga no que vai acontecer agora Presta muita atenção, hein? Eu vou lançar pra Joana Machado Nossa xerimpa O desafio 4 em 1 Tá preparada? Sempre Ó, eu tenho aqui o tablito da Kibom E a Joana vai ter que me dizer A experiência maravilhosa Que esse picolé traz em apenas uma mordida Combinado? Aceita o desafio? Claro, vamos Entendeu? Então beleza Ó, é o seguinte Esse daqui é o tablito da Kibom Ele é 4 em 1 Isso mesmo, gente 4 em 1 Mas por que disso? A Joana vai dizer pra gente agora Só o tablito te dá uma experiência completa e gostosa Que tem nada mais, nada menos do que? Barra de chocolate 1 Sorvete de baunilha 2 Cobertura branca 3 E crocante de amendoim 4 Muito bem Essa é a nossa xerifa E olha só Toda essa experiência gostosa Deliciosa Inesquecível Custa só 3 reais e 50 centavos 3 reais e 50 centavos Gente Então já sabe, né? Pra ter uma experiência completa 4 em 1 Por 3 reais e 50 centavos É só comprar tablito E agora a gente vai fazer uma versão completamente inusitada De um dos vídeos mais famosos da história da internet Estão preparados? Então A gente vai assistir Paulo Fernandes cantando com para a nossa alegria Logo depois do intervalo comercial Não sai daí Porque esse daqui é imperdível A gente já volta O Natal está chegando, não é mesmo? Se já conhecem essa novidade aqui da Positivo e da Intel Prestem atenção É o Notebook Positivo Premium TV Que além de alta performance Também tem TV digital integrada Ou seja São 2 em 1 Isso sem contar a função Time Shift É uma função muito legal, gente Você pode parar a transmissão E gravar pra ver na hora que você quiser Aonde quiser E tem outra função Chamada a função Replay Sabe o que essa função faz? Te permite rever os últimos momentos Da sua programação preferida Gostou de alguma coisa? Só apertar o Replay que você vê de novo Ele também possui tecnologia 3D Windows 8 E é claro A segunda geração do processador Intel Core i5 Performance inteligente Com velocidade turbo E experiência visual Incrível Você tem que conhecer também os novos tablets Positivo IP7 E Positivo IP10 A Positivo É a maior fabricante E líder nacional Em venda de computadores Gente Há 7 anos Tem uma completa linha de computadores Com Windows 8 E processadores Intel Ó Aproveita hein Porque isso daqui É um excelente presente de Natal Você pode conferir tudo Que eu estou falando No site Mundopositivo .com.br Vai Positivo Agora a gente vai ver Pela primeira vez Isso é muito inédito Gente Eu nunca imaginei Que isso estaria acontecendo Isso vai ser um momento histórico Estão preparados? Tá da nada Para a nossa alegria Com Paula Fernandes Onde ninguém é mais Pudê se imaginar O Criador Vem Uma flor A brotar Olhar, olhar, olhar E dormiram-se ao céu Nos campos Mas o Senhor Nosso Deus O céu e o mercado Para a nossa alegria 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 Palmas e mais Palmas e mais Que é isso? Palmas Para a nossa alegria Para a nossa alegria Para a nossa alegria Para a nossa alegria Olha Essa foi para realizar Um sonho meu E de mais muita gente Jefferson Suelen Muito obrigado Parabéns para vocês Parabéns Pelo sucesso Que vocês têm CD Ele está aqui Para a nossa alegria Mais aplausos Para eles Boa Olha Realmente o programa Hoje É especial E agora Quem será Que vai sair De trás daquela porta? Gente São muitas emoções Olha Olha Eu vou falar uma coisa Para você Se é quem eu estou pensando É muita moral Para esse programa Viu? Ah é? É muita moral Olha Deixa eu ver Deixa eu ver se é Quem eu estou pensando Ah mas nós estamos com moral Rapaz Eu não acredito Eu não acredito É atração internacional É o Recone Ah não É sério Ah não É sério É o Julio Iglesias A Madonna gente É a Madonna Não é a Madonna? Não é Madonna só fala comigo É muito mais legal Do que a Madonna É muito mais legal Do que a Madonna Você quer saber Quem que vai entrar Aqui nesse palco Para cantar com a Paula Fernandes Você quer saber? Então não sai daí Que eu vou revelar logo Depois do intervalo comercial A gente já volta E eu tenho certeza Que você vai se surpreender Como eu sou E me fez amor E quiser me amar Precisa ter um tom E mais que sentir Navegar em mim Navegar em mim Navegar em mim Paula Fernandes Ao vivo no Legendários Paulinha Que programa especial Cara Delicioso mesmo Muito, muito Você está gostando? Estou vendo Agora vai voltar mais rápido? Com certeza Pelo menos, né? Pode chamar A gente faz um quadro especial Toda semana Boa, boa É A gente vai ter que se esforçar Um pouquinho Mas por você A gente faz isso Não se preocupe A gente estreou hoje Um quadro com a Paulinha Que é o Soltando a Voz Por trás dessa porta Que está aqui no estúdio Saíram vários artistas Entre eles Tim Maia Tião Sula Miranda Para a nossa alegria E todos eles Fizeram duetos inéditos Na sua vida Na sua carreira Com certeza E cada um Com uma emoção diferente Você reparou? É verdade, né? É verdade Isso foi muito legal Quando fez chorar Me fez rir demais Fez da Rizara E o outro Foi uma loucura Com o Tim Maia Exatamente Uma loucura Que nunca nem poderia Ter imaginado Uma coisa dessa E agora? Tem mais uma pessoa Para sair dali Bom, se não é Madonna Agora eu não sei não Vai ter que cantar, hein? Seja quem for Que saia daqui Ó, eu já falei É internacional Eu não falei De que país? É internacional Tá? Pode ser a Lady Gaga também Será que ela Esse convidado Não vai sair Pela porta Ah não? Olha ali naquela tela Lembrei desse sentimento Gritando dentro de nós Éramos todos meninos Em cada um Viviam uma paixão Como na cena de um filme Pensamos pesadelos Enfrentando os dragões Criados por nossos medos Fruto da imaginação De frente a uma nova era Na onda de uma canção Nós construímos História, mente A amigual A amigual A amigual A amigual A amigual Long live The walls We crash through All the dinkal Lights shine Just for me and you I was screaming Long live All the magic We made And bring on All the pretenders One day We'll be remembered A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Long live the walls we crash through How the kingdom lights shine just for me and you I was screaming long live all the magic we make And bring on all the pretenders I'm not afraid Singing long live all the mountains we move Have I had the time of my life fighting dragons with you And long, long live the look on your face And bring on all the pretenders One day We will be remembered Thank you Thank you A CIDADE NO BRASIL 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 E olha Você tem que ganhar um presente por isso Pois é, uai, cadê? Você vai ser presenteada agora Blade, traz um presente pra cá É um presente grande É pesado, Blade? É quase do meu tamanho É que o Blade carrega seres humanos tão facilmente Quase do meu tamanho, é mal que eu Eu vou te adiantar É pra levar pra casa E ter o carimbo do Gugu Como sempre Tá bom A cara dela é ótima É, tá bom É, tá bom A gente vai ver qual que é o presente da Paulinha Logo depois do intervalo comercial Não sai daí A gente já volta Tá louco, senhoras e senhores Paula Fernandes ao vivo no Legendários Quebrando Tudo Que demais Muito classe Minha linda Chegou o grande momento agora Caramba, que tamanho Você tem direito a esse presentão Olha só as pessoas queridas Artistas parceiros Que já ganharam o presente aqui do Legendários E você vai entender Por que que eu falei Que tem o carimbo do Gugu Mostra aí, Cezinha Pode abrir É o Gugu Harry Potter É o Gugu Bateria É isso Ajuda ela, meuzinho É o Gugu Psy É o Gugu Psy Gangnam Style Eu não acredito É o Gugu Louis Vuitton E agora chegou a sua hora Qual será o seu Gugu? Eu acho que é o próprio Gugu Será que tem a ver com o seu universo? Com as coisas que você gosta? Com a sua vida? Uai 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 Antes de abrir o presente Semana que vem Também tem Gustavo Lima Tendo o Legendário E manda O Tietchan Limpá tudo quanto é canto aqui Segura o gratino Dessa criança Semana que vem Aqui nesse programa E agora? O Tiempo De novo? É a música de suspense Paulinha É a música de dar medo Essa Música de suspense Olha Blade está preparado para abrir? Qual será o Gugu De Paula Fernandes? Posso abrir? 3, 2, 1 Pode abrir, Blade É o Gugu Cavalinho O novo produto Inspirado na vida de Paula Fernandes É o que é uma grande amazona É que os vestidos vai ser meio complicado, né? Você agora tem um Gugu pra chamar de seu É, exatamente É o Gugu Cavalinho Devia ter vindo de calçadinho se eu soubesse É a amazona que fala, né? Sensacional, é a amazona Eu falei amazonas, eu sou uma mula mesmo Você que é uma bela amazona Eu amazona Gente, eu adorei É pra levar pra casa, não falei? Olha o cara do Gugu, como ele tá feliz aqui Olha, a gente sabe que você gosta muito de cavalo Por isso, o Gugu Cavalinho Pra você chamar de seu Profissional, gente Blade, por favor, segura pra ela Eu adorei, mega personalizado Mega original Olha Obrigada Eu espero que você tenha gostado do presente Porque a gente amou o presente de você ter vindo aqui no Legendários Ai, obrigada, gente Mais aplausos pra Paula Fernandes Finalmente, né? Agora Muito obrigado, Paulinha Fernandes Obrigada, gente Obrigado, banda Muito obrigado você pela sua audiência Semana que vem